Eu acho impressionante que ainda tem gente que condena todo mundo que tá na rua lutando por direito. Não são só 20 centavos. Se tudo estivesse funcionando, saúde, educação, o próprio transporte público, ninguém ia estar na rua se manifestando. O aumento da passagem foi só a gota d'água pra paciência acabar. Enquanto isso, a mídia tá manipulando todo mundo. Só mostra parte do vandalismo. De 20 mil manifestantes, que foi o número da última quinta-feira, a minoria, a minoria mesmo, foram os que fizeram o vandalismo. E o que é sem ônibus pichados, lixeira quebrada, perto do que o governo rouba de você todo dia? Eu não sou a favor do vandalismo. Não concordo. Só que me fala uma revolução que não aconteceu violência ou desastre. E convenhamos, será que se o povo fosse totalmente pacífico e fosse pedir por favor pro governo melhorar e parar com roubalheira, será que eles iam reagir? Não. Mas vocês estão olhando pro lado errado. Enquanto vocês estão reclamando que tem ônibus sendo pichado, a mídia, a televisão, não mostra os policiais reagindo com balas de borracha, bombas de efeito moral, a manifestantes que estão agindo sem violência e sem vandalismo. E manifestantes que gritam, não a violência. E pra quem fala que tudo isso é desnecessário, não tá percebendo que isso é só o começo pro povo, pra todo mundo começar a reagir, a fazer protesto a favor da melhor da saúde, da educação, de tudo que tem errado nesse país por causa de descaso e roubalheira de governo. Se você quer se informar melhor do protesto, desliga a TV e vem pra internet. Porque aqui na internet não tem manipulação. Eles não manipulam a imagem. E já existem vários vídeos que comprovam e mostram atos de policiais reagindo a grupos que estão pedindo paz, a grupos que estão estendendo flores a eles, a grupos que estão simplesmente parados, se manifestando sem fazer nada. Tem vídeo que mostra policial quebrando a própria viatura pra incriminar os manifestantes. Tem vídeo que mostra o coronel dizendo que os manifestantes estavam de parabéns até a tropa de choque chegar com violência e arrastando todo mundo. Ou então, se você quer se informar mais do que isso, vai à rua e vê de perto tudo o que está acontecendo e a distorção que a TV e a mídia estão fazendo. Enquanto você reclama que você tem que desviar o seu caminho comum pra ir pra casa por causa do protesto, tem gente que está indo colocar a cara a tapa pra melhorar toda a sujeira que tem aqui. Tem manifestante indo levar borrachada, levar bomba, estilhaça de bomba pra melhorar tudo o que o governo faz de merda e vocês aplaudem em casa, sentado com a bunda no sofá. Reclama o tempo inteiro do Brasil, reclama o tempo inteiro de governo e quando todo mundo resolve andar, todo mundo resolve lutar, vocês reclamam? E ainda vem com o argumento de falar de vandalismo? De novo, me fala uma revolução que deu certo, que não teve reação violenta, não tem como não ter, está todo mundo puto. E você, em vez de dar força pra todo mundo ajudar, você está criticando, você está ajudando o governo, o governo que fala isso, trouxa, vai lá, chama aqueles que fazem diferença de vagabundo, porque desse jeito a gente continua roubando você. Parabéns! E um foco que os manifestantes estão percebendo, e que a polícia tinha que perceber, é que a polícia também faz parte do povo. A polícia também vive reclamando que recebe pouco. Agora era a hora da polícia se juntar ao povo, e todo mundo mostrar quem é que manda, e parar com essa roubalheira, parar com essa palhaçada que é esse governo do Brasil, que enquanto você se diverte com futebolzinho, com carnavalzinho, com festinha, o governo está roubando, o governo está manipulando, e você está caindo que nem trouxa. E uma coisa eu digo a todos os manifestantes, usem todos os argumentos que os que não são a favor falam, para vocês ficarem com mais raiva, para a gente ficar com mais força, para ir na rua e arregaçar todo mundo, e mostrar que o Brasil acordou. Em relação a todo mundo que rejeita essa manifestação, vocês não fazem diferença nenhuma no país, e o país está essa merda que está por causa de vocês. Se você não quer ir na rua, porque está perigoso, porque está foda, mas divulgue imagens, divulgue informações que mostram a verdadeira realidade das manifestações, a verdadeira realidade onde policiais agridem pessoas que não têm a ver com a manifestação, porque eles não estão perguntando, eles não estão nem querendo ver quem realmente está fazendo vandalismo, ou quem realmente está lá fazendo um protesto pacífico, eles estão simplesmente atirando, eles estão simplesmente jogando bomba, eles não estão nem aí. Policiais, acordem, vocês são um povo igual a nós. Quando vocês perceberem isso, todo mundo vai conseguir o que quer, porque quando todo mundo resolver perceber que é todo mundo junto, que quem é o inimigo é o governo, em menos de um dia tudo vai mudar.